Música Direcionadamente eram os patúlis de orixás, né? Então eles pegam, então as escolas de São Paulo e Rio de Janeiro até hoje tem, né? Então a referência de toque de Ansan, a referência de toque de Xangô, de Ogum, de Manjá. Então tudo isso eles vão mudando até chegar no que é a samba de hoje. E através disso começam a surgir outras vertentes mais e acrescentando novos instrumentos. Esses também que eram nossos e que foram roubados. Eles foram super cheios. Música Hoje infelizmente nós estamos vivendo no carnaval um pouquinho. Os negros, nossos irmãos, viveram lá no Parque de São Paulo e São Paulo e São Paulo. Hoje a elite e o povo de São Paulo estão dominando a população. Então a grande maioria dos líderes, né? Os responsáveis pela escola de samba, pela comunidade, são pessoas brancas. E elas não estão vendo a potência e os interesses culturais e a representatividade que isso tem pra nós. E sim valores agregados. Então hoje a grande maioria das escolas de samba, elas não têm o potencial financeiro. E não a importância de samba totalmente comercial. Carnaval hoje é o primeiro samba. Eu acho que em São Paulo também não tem nada. Música Eu acredito que em São Paulo perto nós temos uma posição de fala ainda crescente. Mais perto do que realmente é da cultura africana. Eu acho que vocês estão bem mais prejudicados que nós. Porque ainda a indústria entendeu que isso é uma coisa que grande. É um ponto que vende, que dá pra investir, que tem visibilidade, que tem interesses, entendeu? Já a dança africana não. Então é bem pior pra vocês. Bem pior. Entendeu? A indústria você não vê grandes cantores. Bolanos, africanos, enfim. Até mesmo eu que virei na Angola, eu tive o prazer de viver, de ver de perto. E realmente é a parte mais prejudicada de tudo, né? Nós ainda não conseguimos reestruturar, mesmo que uma porcentagem menor. Mas no caso da África, a falta de Angola, principalmente quando eu tive o contato, realmente viver artisticamente falando, é bem mais precário que nós. Infelizmente. E não deveria ser. Mas tudo sai daí. Então é uma grande operação. A minha é o ponto. O que acontece com a noção? A grande é ação. É a gente não quer ver o som. A maneira como toca é a mesma. Mas o som, o espreito, o jeito que é o som é diferente. É a música. Domina mais uma vez a modificada. Tagode! mamãe é a música. No ano. Então é o casamento. A gente não quer ver. Não quer ver. Vamos lá. É a música. E se nada é tão na fé esquerda E confessamos na casa de papai Parece qualquer grande jeito Só encheu o mundo e a alegria E vamos tomar a primeira que vem A água mexeu o fogo Pergunta de novo Porque o fogo não pode perder A água que joga a ponte O fogo não pode poder não vai entender E o fogo vai cair na saída Nessa vida tem que perder o lejo Jogo de fogo, uma boa visão Sem poderar, na mão de jovem Ponte a bola no chão O fogo cumpreu na casa de mamacadinho O fogo não deve encher Na casa de banca quando for O fogo não pode perder E se nada é tão na fé esquerda O fogo não pode perder A casa de morro cumpreu na casa de mamacadinho O fogo não deve encher Na casa de banca quando for O fogo não pode perder E se nada é tão na fé esquerda O fogo não pode perder E se nada é tão na fé esquerda E se nada é tão na fé esquerda Obrigado.